Fala galera, beleza? Aqui que tá com vocês é o Andrei, bem-vindos a mais um vídeo da nossa minissérie do Tekken Force no Tekken 4. Bom, continuando da onde eu parei, Stage 3, Corredor. É uma fase bem chata, não tenho nem o que tentar dizer. Todos os bonecos aqui são cheios de frescura. E é só morte, morte, morte que te aguarda. Tchau. 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 Cada fase é o Emotionless Passion do Tekken 2 Arcade. Meu Deus, calma aí, deixa eu... Vamos por vez, tá? Bom, muito forte. Na verdade, acho que o Tekken 4 em geral é que quando você joga em dificuldades mais altas, você não tem a liberdade de movimento do que jogar no Ultra Hard, por exemplo, no 5. Aqui os inimigos vão te atacar, sem parar a todo momento e você tem que ficar farofando o golpe besta. Vamos lá. Vem aqui, Wally. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu esqueço que o jogo ainda não funciona assim. Eu esqueço que o jogo ainda não funciona assim. Não, eu esqueço que o jogo ainda não funciona assim. Ah, não, eu esqueço que o jogo ainda não funciona assim. Ah, é, é um viado. Ah, não, calma aí. Tá fazendo teabag, ó, vagabundo. Aqui, ó. Não. Tá fazendo teabag, ó. O macete desses bonecos aqui, que como eles ficam dando Shadowrun direto, você tem que ficar em cima deles. E tentar ficar atacando. Uma hora você pega os frames que eles não estão invencíveis. Eu tô quieto porque é uma fase chata aí, tipo, essa fase foi o motivo de eu ter parado com a minissérie. Porque ela é muito difícil, principalmente quando você já tá no chefe da fase. Ah, vai ficar assado. Ah, vai ficar assado. Ah, vai ficar assado. Oxi. Não virei nem pra você, se eu já tava acertando, passa nessa. Eu posso levantar? Obrigado. Vamos pro próximo boneco. Vamos lá. Ah, não vai não, desculpa. Estamos chegando ao final da fase. Eu sim espero chegar até o final dela em um pedaço. Ai, ai, ai. É que inverte aqui. No outro era um dos vermelhos que dava carrinho. Agora é eles que vêm voando. Toma. Ai, levantei. Oh, rapaz, que isso? Oito minutela de vídeo já, caralho. Ai, sai. Não, ó, feio. Fica. Ai. Deixa eu tomar cuidado aqui. Chegou no portão. Eu tô defendendo o jogo. Agora, se você não quer que eu defenda, tudo bem. Eu não defendo mais não, tá? Desculpa. Eu quero lutar, eu posso? Obrigado. Entra. O que é isso? O que é isso? Opa, peguei. Será? Ixi, será? Ah, filha da puta. Pera aí. Não, calma lá. Que isso? Ah, porra. Achei que não ia. Que isso? Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal. E, meu, só bora. Vamos que vamos. Muito obrigado. Agradeço. Falou. E até mais. Até a última parte dessa minissérie. Tchau. Tchau. Tchau.